Olha, em levantamento feito pela Polícia Federal, nós estamos estipulando que a atenção contou com a participação direta de mais ou menos oito bandidos. Eles chegaram aqui em três viaturas, colocando as emoções explosivas nos terminados eletrônicos, causando uma explosão de grande proporção. Eles levaram também armamento pesado, fuzil 556 e estingado a Caribe 12, inclusive fizeram até um efeito que estava passando por aqui três horas da manhã. Para que eles façam isso? Para exatamente se apresentar a taxa de caça aqui e houvesse uma troca de tiro, não fosse possível evitar a raiz de bandido. Eles fazem ser as pessoas de efeitos humanos e depois liberaram esse refém. Só que eles foram bastante agressivos com esse refém, eles estão inclusive traumatizados e nós estamos esperando ele se recuperar para poder convir ele em depoimento para ver se ele pode ajudar as medidas. João Mano, dentro da agência, o que vocês encontraram? São quantos caixas eletrônicos? Quantos foram danificados? Como está a agência? Olha, tem dez caixas eletrônicos, mas a parte de autoatendimento mesmo, onde temos caixas eletrônicos, é totalmente destruindo. Então, dos dez terminados eletrônicos, quatro receberam esse tipo de emoção explosiva e foram totalmente detonados e planificados. A gente sabe que isso daí causa um transtorno muito grande, principalmente a população, que precisa agora, simplesmente, se deslocar daqui de Gravatá para outra cidade para fazer uma transição bancária. Agora, estamos fazendo a perícia para o quadro crime, vamos analisar mais circuito interno e o nosso grande desafio, quando essas ocorrências existem, é identificar esses bandidos. Vocês imaginavam que eu não acertava o banco com um esquipado para ele e pensavam que era o quê? Não, não. Já perdi três vezes com essa. Por quê? Por quê? Pela experiência de dois, de duas vezes anteriores. Com essa, três. Mas, pesadamente, só foi essa. Foi hoje. A mais forte de todas. E das outras não rachou nada na parede. E dessa, chegou ao quadrinho. E dessa, chegou ao quadrinho.